Sua linha de áudio, o vídeo está ultrapassada? Então traz pra cá, a TV Paulista está comprando o seu equipamento, está pagando em dinheiro. Eles vão buscar na sua casa grandes quantidades, mesmo que seja uma unidade, não é, Carlão? Sim, nós vamos buscar. Você liga pra cá, nós pré-avaliamos, mandamos retirar a nossa casa e pagamos isso em dinheiro. Se você preferir, traz pra cá, troca por um equipamento novo. A diferença é que você pode parcelar em até 6 vezes. O nosso preço de equipamentos novos é muito bom. E se o seu sonho for um televisor grandão como esse, quantas polegadas tem, Carlão? 46 polegadas. 46 polegadas. Se você está esperando um desse, pode trazer pra cá. Tudo que você tiver encostado, TV, som, videocassete, filmadora, equipamentos ultrapassados, pode trazer pra TV Paulista que eles vão comprar, vão te pagar em dinheiro. Você pode até comprar um televisor desse ou quem sabe uma filmadora como essa. Já pensou? Aqueles momentos especiais gravados pra você até sei lá quando. Certo, Carlão? Agora, o que eles fazem? Eles financiam os equipamentos novos, financiam até os usados também, né? Os usados em duas vezes sem juros, em novos em até seis vezes, financiamento é próprio. Tem juros, evidente que tem, mas a taxa é pequena e o financiamento é próprio, a gente pode negociar. E os usados também tem garantia, eles têm assistência técnica com a garantia da TV Paulista. Eu quero dar preço aqui desse Toshiba, é isso? Toshiba. É um Toshiba, quantas polegadas? 10 polegadas, Toshibinha, é uma TV de colo. TV de colo, você pode levar pra onde você quiser. Cinco anos de garantia. Cinco anos de garantia, R$ 12,990. Esse preço não dá pra fazer um pouquinho melhor, não? Dá, dá sim. R$ 12,5, sei lá, R$ 12,600? R$ 12,490. R$ 12,490? Você baixou R$ 500 mil? R$ 500 mil. Preço bom pra você aqui na TV Paulista. Aproveita, amanhã eles estão abertos todos os domingos das... Das 9h às 6h, perdão, das 9h às 16h. A promoção do Toshibinha? Só amanhã, domingo. Só amanhã, domingo, tá? Silva Boeiro, 1543, no Ipiranga, Adolfo Pinheiro. R$ 369, Santo Amaro. Santo Amaro com estacionamento. Pode passar aqui na TV Paulista amanhã que você vai comprar o seu Toshibinha. Se não tiver mais, deixa pra próxima. Eles estão sempre com promoção pra você. Aproveita.